Música Ai mãe, eu tô tão feliz que você tá apoiando finalmente a minha carreira Onde é que tu vai, Jéssica? Onde é que esse negócio aí que tu vai? Ela tá parecendo que vai pra Hollywood, mas ela vai pra Macaé mesmo Qual o problema de Macaé? Tô entendendo Um monte de gente, tá? É fã da gente lá em Macaé Aliás, eu tô doida pra arrumar um fã, assim, diretor, né? Que quem sabe eu nem volto pro MEC E o que que é, lindo Márcio? Tá resmungando? Ah, eu tô chateado demais pro Tranquinha Eu também tô chateada, tá? Você deveria tá feliz por eu tá indo viajar pra fazer uma coisa pela minha carreira É que assim, eu tô inseguro demais, é que é com beijo técnico, é técnico mesmo, né? Você é besta? Eu, ela lá, cheio de homem gostoso, eu mandava ele descer com a língua na minha dela Ô Jéssica, quando eu assisti o ensaio, eu achei assim, o beijo, ele realista demais Mas é porque sou boa atriz, gente! Ué, você quer que eu beijo e pareça que é mentira? Não, eu trabalho com naturalismo, com realismo Aí, que é a vã Só um minutinho Vamos fazer o seguinte? Eu estou indo, tá? Mas a gente está brigado E quando eu voltar, a gente vê o que que o destino reservou pra gente Ah, ô, peraí, Jéssica, ô, ô, você tá terminando o nosso relacionamento? Não chegaria a terminar, não é isso, tá? A gente tá em suspenso, é uma coisa assim Ô, 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 você tá dando um tempo, então? Eu não sei, ô, Lindomar, quando eu voltar, a gente conversa Não, peraí, Jéssica, ô, Jéssica, ô, ô Ô, Jéssica, ficou claro pra vocês o meu estado civil? Não, peraí, eu beijo você, eu beijo você Ô, Jéssica, bota aqui, Jéssica